Subornado Assassinos só podem te matar se você estiver sozinho Já que vocês gostaram da minha narração no último vídeo Eu demiti os seus olhos e agora sou o narrador oficial Vem cá Eu vou embora, eu não fujo, ele vai me matar Vai me matar muito Será que ele vai me dar alguma dica aí, boa? Um bando de patas teorizando a cidade, quer se juntar a mim na próxima aventura? Nas três opções, não Ah, mano, eu tava falando com o marinheiro Eu fujo pra car... Ó, eu encontrei dois corpos na frente do Fuji, ele me entrou no louco Ah, explodiram aqui Ah, pelo amor de Deus, Fuji, me poupa Porque você tem que mamar muita rola A mesma coisa que tu fez, eu fiz, caralho Eu cheguei com você ao mesmo tempo, cara Ah, tá mal pra caralho Ah, já bom, mano Que tá mal o quê, ô? Vai tudo no seu... Ó, VX, VX, meu voto é seu Vota no Falcon aí, esse Zé Ruela Eu não entendi nada Foi o Fuji, cara, não fui eu Que eu, cara? Você tá acusando por quê? Moçera Caça então, caça então Você matou a p*** dos caras ali Vai, vai, vai Aí você quer meter só Eu vou jogar aqui na minha frente Olha só Grita, grita, vai Grita, putinha Ai, que delícia Ai, que delícia Chupa, Nilva Chupa Grito mesmo, otário Não pode ser Não, isso não é possível Obrigado, Fred, obrigado Ele é Dodô, né? Eu acho que ele não é É sim Por que você tava pedindo voto? Toda jogada do Fuji Porque eu sou político Ô Fuji, não pode deixar de notar que você é fantástico, viu? Cala a boca Cala a boca Hoje eu morro, eu dei uma risca direitinho Eu estou no manicônio Mano, ó Médium, você consegue saber quantos mortos tem na partida? Ok, melhor que as outras Matei formiga, matei formiga, matei formiga Seguinte, mano Eu vou votar no coelho Porque ele tá pegando muito no meu pé, tá? E eu vou te banir do rindo do pula-pula, tá ligado? Meu voto é seu, seu vagabundo, pilantra Cara, essa é a gameplay de Dodô mais ridícula da vida Não, Ed, eu vou votar nele É um vagabundo Vagabundo Ele é o Dodô Ele é o Dodô Que se exploda, que se exploda Esse coelho que morra também Botei no coelho Não, não é o coelho Cara, eu vou, eu vou meter o louco Botei no coelho Vamos ver, fuge Nunca pedi tanto pro coelho, seu Dodô Coelho, por favor, seja o Dodô, irmão Por favor, Dodô Ah, boa, bota em mim Boa, bota em mim Um dos dois é o Dodô, mano, não é possível Um dos dois é o Dodô Tem uma bomba Tem uma bomba Tem uma bomba em mim Oh my fucking god Oh my fucking god Sai, fuge, filha Ah, fudeu Vou matar você Matar você Morreu, morreu, morreu Mentira, já explodiram ali em cima Morreu, morreu Quem morreu? Não sei, hein Como que conserta isso? O eu Peraí, passaram uma bomba? Quem que é o eu? Quem que é o eu? O eu é o Falcon Quem que é o eu? Pronto O eu é o Falcon Primos Queria falar um negócio pra vocês É, eu sou um grande fã de Sherlock Holmes Estava investigando aí a cidade E o vestígio aí pareceu meio suspeito assim, tá ligado? O vestígio Você chegou Você chegou e de repente tem Você chegou e de repente tem uma bomba Aí depois ele botou Aí de um lado uma bomba vem pra perto de mim Ah, é? Ah, eu vou votar no Sozones Beleza, Falco Beleza, Falco De olho Que tem uma pior coisa caota Ó, e não sou eu Eu não sei porque vocês botaram em mim, velho Por que vocês botaram em mim, velho? Por que o VX, cara? Vocês são um psicopata? Do, 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 do Ah Ó, o Sozones, eu confio em você Confio em mim Ó, seguinte O Fuji pediu pra eu tocar o sino Eu vou esperar o tempo acabar pra poder tocar o sino E o Fuji vai falar por que que eu tive que tocar o sino O bagulho é o seguinte O Falcon tá me tendo muito louco, velho Que maluca nem falo Então, eu tô falando pra vocês que é o Falcon Desde a rodada passada E aí, você vai me acusar também, Falcon? Eu não tava ficando acusando antes Olhinho fechado é inocente, cara É um anjo É, imbecil Tchau, tio ninja pelicano Mano, os caras tão tretando aí embaixo aí, cara Tô escutando pra deles Um abraço, pelicano Ah, não, gente Mas vocês são muito burros Vocês são muito burros Aí é foda Vocês são muito burros Vocês são muito burros Foda Ainda Família, eu acho que cometeram o erro, tá? Eu tenho a impressão que o erro foi cometido Eu tenho a impressão que o erro foi cometido Marginal vai me matar aqui, família Já era Brincadeira, família Ele não vai... Ele me matou mesmo É um corno E não é que matou mesmo? É um fulano É um fulano É um fulano É um fulano O cara previu, velho É um filho de uma fulano Caralho O tio ninja era pelicano mesmo Ele foi dar papinho no Marginal O Marginal comeu ele Eu falei, ninguém me ouviu Três vezes, cara Tá estragado, não? Tá bugado, não? Eu sabia que o fulano era do pão, cara Que medição de louco Fulida Ai, cara Fulgir? 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 Mano, o cara... Meu Deus do céu Cara, você achou que eu sou do ninja E aí? O que você está passando pelo corpo ali, cara? Foi o Jacota Jacota? Eu nem te vi É o TG, não é o Marginal Não, peraí, Cezinha Por que eu? Porque esse treco inteiro estava eu O Fulgir já Não, você está mentendo louco É o Marginal É o Marginal, cara O Fulgir quase ganhou Vota em mim Quem que está votando em mim? Você quer ter uma boa, cara Você quer ter uma boa, cara Cara, foi em silêncio Agora falou, meu Deus O Fulgir é muito ruim, cara Ele estava em silêncio no início Ele começou a falar, cara Olha lá no negócio O Marginal vai matar o Fulgir Lá dentro de uma prisão Vai, vai, vai Nossa, eu quero muito Estou chegando, estou chegando Estou chegando, estou chegando Cheguei Vai, 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 vai Eu estou em duas vezes, filha Valeu, mano Valeu, cara Valeu, cara Valeu, Fulgir Valeu, Fulgir Valeu, Fulgir Valeu, Fulgir Valeu, Fulgir Valeu, Fulgir O melhor de tudo é que no início O Fulgir meteu o louco Fulgir 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 Vingador Você pode matar alguém Se testemunhar um crime Tejeiro, eu queria fazer um anúncio Afaste-se, por favor Afaste-se Tá bom Eu juro que no futuro Isso vai fazer sentido, tá? Gente, eu encontrei o Marginal Lá dentro da prisão Lá perto da prisão Eu estava vindo da direita Para a esquerda E aí eu entrei na prisão E ele estava lá com o corpo lá Eu nem saí do bar Eu estava com o Solzones e a Carolisa E fala com isso É, VX Não está fácil para você não, meu querido Auto-reporte VX Gameplay Ele pode ser o Dodô, família Você acha que eu faria isso? Ele pode ser o Dodô, família Toda partida você fala que sou eu, velho Vou botar em você, velho Ele pode ser Dodô De acordo com as micro-expressões que você acabou de fazer Eu acho que é você, VX Ele pode ser Dodô Passa depois pra gente, mano Passa depois pra gente, mano Para, VX, Jesus, a minha voz Não, 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 você só ridica E você vai morrer? Porque o Tio Ninja e a Carolisa Sempre vota em mim, velho Nossa, eu tomei um susto agora Mano, eu estava crente que ele era Eu estava crente Eu estou com medo Vocês estão muito lindos Eu estava crente que ele era Sai, família Sai, sai Papo reto Papo reto Não, não Eu não vou ficar com os dois aqui, Solzones Os dois me seguindo aqui Eu não vou ficar com os dois sozinhos aqui Sai, gente Eu literalmente não fiz nada Não aconteceu nada É só pra ver se alguém tinha morrido E morreu, né Vou lançar a braba aqui É o Ninja É o Ninja Perguntei a task da Shuriken Ele disse que não sabia fazer Então é só o impostor que não sabe fazer uma task Mas ele pode não ter essa task Eu estou fazendo um chute Mas a Shuriken é task Não é só de impostor, não? Eu não sei Eu não peguei ela Tá, votei no coelho Eu cheguei à conclusão que o coelho é o Dodô E eu quero que ele ganhe Tá bom? Obrigado Pode que era lembrado Tá bom, obrigado Me quebrou um pouco Tchau Que isso, que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso Não se preocupe Eu vou te salvar, primo Obrigado Deus te abençoe Aí é foda Aí é foda Mano, é muita gente me traindo É muita gente me traindo Irmão, eu não aguento mais o nosso Você me traiu, mano Eu não aguento mais Eu te traí quando, filha da puta? Você queria me tirar Eu não era, Dodô Eu queria que você ganhasse Mas você supôs uma coisa errada Isso é traição também É muita vontade de chorar, mano Junto Cara, é muita tristeza É muito... Ai, cara Eu não consigo aguentar Todo mundo me trai Esse mundo As pessoas são horríveis Onde eu vou apanhar As pessoas são horríveis Miserável Me cospe Eu não aguento mais Coelho, seu maldito maníaco Me cospe, safado Eu não aguento mais, cara A partir de agora Onde eu faço? Onde eu ajudo? Onde eu ajudo? Ah, quem sabe você vai pro inferno Mata, 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 mata Alguém, pelo amor de Deus Mata, 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 mata Não Isso foi incrível Isso foi muito legal, velho Faltando 10 segundos Você foi fazer teste, cara Cara, isso foi triste, viu Cara, você confiou no gelouco Abriu a porquinha pra ele Ele te guliu Ele fez voltar em mim Como se eu fosse o Dodô Eu não era o Dodô Eu tô com vontade de chorar, Fabinho Camarão que dorme a onda leva Vontade de chorar Os olhos, eu tô com saudade do Guinness Eu não Detetive Investigue outros jogadores Para saber se eles mataram alguém Ou não Mas é o seguinte Chamou pro Cândido Eu tô com data foda Chupa 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 Eu agora estou oficialmente Sem nenhum tipo de remorso Eu gastei a única chance De me vingar Deus te abençoe Eu amo você a partir de agora, Coelho Me dá um beijo Cara, essa foi o Coelho Faz a dança da chuva ao redor dele Então pessoal, eu estava na barriga do VX Game Replay Quando apareceu alguém E me soltou da prisão da barriga Essa pessoa pode ser o Gelom Sim Gelou Então você acabou com a gente Uma coisa é fato, ele matou de fato Tá, ele matou realmente Ele é algum assassino? Não sei Mas ele matou o VX que havia nos engolido Eu me vinguei quando rolou o ato na minha frente Entendeu? Eu entendi Mas peraí Mas peraí Jesus amado, cara Como tu vai ficar isso? É, beleza, Dudu Fala mais, Dudu Cara, o Coelho não estava com a gente Tipo, tem um metamorfo? De repente Cara, eu acho que tem algum metamorfo Tá, mano Porque o Coelho estava comigo e o Marginal Eu não estou ficando louco Eu não vi ninguém Eu estava desse outro lado do mapa Eu acho que todos somos metamorfos Porque todos temos algo a esconder Tá, eu não entro nessa parada sozinho Pega o pato, corre, corre Ah, não Temos um nome Ele pode ser Dodô Tio Ninja Dodô Tio Ninja Dodô O Coelho falou que ele se vingou Porque ele viu o Pelicano comendo alguém Sendo que eu sou o Vingador Eu estava sozinho quando o VX me engoliu O Coelho não estava perto O VX era o Pelicano e ele me engoliu Tem alguma classe que teleporta? Porque o Tio Ninja teleportou O VX Gente, eu estou bugado Eu já não sei o que está rolando Eu também estou um pouco confuso Para ser bem sincero Eu não entendi Vocês estão votando no Coelho? Por que vocês votaram no Coelho, mano? Eu não Foda Por que vocês votaram nele? Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu estou convocado para o time Vasco Eu acho que ele é impostor Para ser bem sincero Então Ah, não Eita Porra Tá, alguém morreu Alguém morreu Ih, rapaz Alguém viu Rapaziada Eu acho que todos vimos, né? Que alguém morreu e tal E aí eu Bom, estava eu e o Tejeiro do lado da direita O Falcon veio da esquerda Você viu alguma coisa, Falcon? Tá ligado naquela navezinha Que tu vai de um lado da nave para o outro? Sim Então, o Jaco foi atropado por isso Que eu atropelei sem querer Entendi Então é o seguinte Vai para o caralho, moleque Porque eu sou o Sherlock Holmes Eu te dei um cheiro E tu estava vermelho já Estava te beitando para cá Ah, tá bom Tu vai meter essa para mim? Vai lá, tchau Cara, tudo que é contra o Falcon Só a favor, tá? Tchau, querido Deus te abençoe Tchau, querido Vai gritar Você vai gritar agora Grita, vai Nem voltei já está gritando igual uma putinha Vai Tchau, Falcon Tchau, Falcon Tchau, Falcon Parabéns Bombal Eu não te ganha Eu vi o negocinho vermelho na cabeça dele Eu falei Eu quero só ver o que ele vai falar Eu acertei em cheio no coelho É o cheiro do pato que ele deu, cara Ele não tinha motivo para botar em mim Sabe por que estava errado, coelho? Sabe por que todo mundo sabia que eu era você? Porque você Quando você matou o vestido Você falou Gastei a minha única Só que o Vingador pode matar quantas vezes ele quiser Mas ô Souzones, o coelho, ele disse que ele errou o tiro Era pra ter acertado outra pessoa, ele acertou em mim Filho da puta, caralho, você é um filho da puta, coelho Eu mudei de ideia, cara, eu continuo com raiva de você Você não me salvou porque você quis, você me salvou porque você é um corno Ô Souzones, mais uma coisa Na hora que ele falou que é o Vingador, você colocou a música E o marginal louco lá pra falar Eu sou o Vingador, eu sou o Vingador Mas olha pelo lado bom, marginal Agora graças a isso você teve a vitória mais épica do mundo É verdade